Vamos lá pra caminhada, em destaque pra você, olha só, pois não, Maria, diga. Vamos lá, porque vai ter um evento muito importante, né gente, celebrando aí o feriado de 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida, é a segunda caminhada Mariana, tá? Então, todos convidados, você pode participar. É uma caminhada aí com um trajeto curto, são 7 quilômetros, o início é 16 horas, vai sair lá do Ginásio Municipal de Esportes, tá? E vai até as 18 e termina, gente, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida pra celebrar esse dia tão importante, né? E ó, vai ter lá no final, Santa Missa, celebrada pelo Bispo Dom Devair. Então, se você puder, compareça.